A Globo FM apoia a cultura. Acontece no Rio de Janeiro a sétima edição do Femina, Festival Internacional de Cinema Feminino, que exibe filmes dirigidos por mulheres e com temática feminina. A programação inclui mostras competitivas, programas especiais temáticos e infantis, mostra especial da Dinamarca e um fórum de debates com convidados especialíssimos. O Femina abre dia 7 de junho no Cine Odeon às 9 horas da noite e vai até o dia 13 de junho na Caixa Cultural do Rio de Janeiro, com sessões a partir de 1 da tarde, sempre com entrada franca. Mais informações www.feminafest.com.br. Apoie o Globo FM. Você não ouve, você sente.